Olá, boa tarde, eu sou Gilbert Gray, eu disse Gray, nossa, como estou lindo hoje. Está começando o Jornal do 98 Futebol Clube, o jornal que... Ah, vai, é legal, e não faz mal. Mercado da Bola, o Cruzeiro faz uma lista de jogadores que podem ser negociados. Nossa reportagem registrou os detalhes deste pacotão. Uns que vão, outros que podem chegar. Adriano Imperador estaria na mira da raposa, mas como convencer o atacante a trocar a Vila Cruzeiro pela toca 2? E hoje é dia de decisão na Copa do Brasil Sub-20. Atlético e Vitória fazem o último jogo logo mais às 9 da noite na Alligator Arena, em Sete Lagoas. E como fica o tempo para esta grande final? Amanda Fearelli. Gilbert, agora o mapa da previsão em todo o Brasil. O clima esquentou nesta última terça-feira em Salvador. A temperatura chegou a subir 4 graus. Já no Atlético, a gente pode ver nessa área do mapa que a seca já dura mais de 40 anos, castigando a população. E a previsão é que essa seca não irá acabar tão cedo. Agora o tempo na região sul. Uma massa de ar frio chega da Argentina e mantém o tempo fresco, hein? É o fenômeno conhecido por La Biba. A máxima é de 24 graus em Porto Alegre, Gilbert. E uma última notícia. Passa bem o jornalista Pericles de Souza, que sofreu um acidente na semana passada. O apresentador do Bola na Área. Que imbecil! Atropelaram a vaca na porta da TV Oterona. Mas como é burro! Mas já se recuperou e retornou às atividades. Este foi o Jornal do 98 Futebol Clube. O jornal que... Ah, vai. É legal. E não faz mal. Até a próxima semana! O cara foi atropelado na porta da TV, vim. Queria voltar pra ter mais folga, né? Tomou um pau aqui! Tchau, tchau! Vai ser burro assim, mano. Vaca! Cadê o Zupador? Tchau, tchau, tchau!